Fala, Tanquinho e Tanquinha! Vocês pediram e a gente vai atender. A gente vai fazer uma receita salgada, então já deixa o seu like e vamos ver como se faz o salpicão derretedor de corações. Para fazer o nosso estupendo salpicão low carb, a gente vai precisar de um recipiente para misturar os ingredientes, cerca de meio quilo de frango cozido e desfiado e já previamente temperado a gosto. No caso aqui a gente usou salsinha, cebolinha, cebola, alho, cúrcuma. Você pode usar os temperos que você mais gostar. Também utilizaremos uma cebola grande picada, bem soltinha aqui. E fica ligado com a gente porque nesse vídeo ainda a gente vai dar os custos dessa receita. Também vamos utilizar uma cenoura ralada. Como vocês podem ver até agora, os únicos carboidratos, na receita inteira os únicos carboidratos que tem, é uma cenoura e uma cebola. Ou seja, a quantidade de carboidratos nessa receita é praticamente desesprezível. Ainda mais porque você não vai comer ela de uma vez. Já pode dar uma primeira misturada nesses ingredientes. Nessa hora também podemos adicionar outros temperos. No caso aqui a gente tem um pouquinho de cebolinha e de salsinha. Você também pode pôr orégano, manjericão, aí fica a seu critério, a seu gosto. Também, é claro, um pouquinho de sal. Vamos utilizar maionese. No caso aqui a gente está usando maionese de abacate, que a gente ensinou a fazer em outro vídeo, que o link está aqui na descrição e no card no canto da tela. A gente tem mais ou menos aqui 200 gramas de maionese de abacate. Também vamos adicionar meia caixinha de creme de leite, ou cerca de 100 gramas mais ou menos. Agora vamos misturar tudo muito bem misturado. Por fim, quando já estiver tudo mais ou menos 100% misturado, a gente vai adicionar algum tipo de oleaginosa bem picado, fatiado. No caso aqui a gente tem amêndoas laminadas. Você poderia utilizar nozes quebradas, castanha do Pará, um mix delas que você preferisse. Ou até mesmo amendoim, que tem uma versão ainda mais barata. E aí vamos misturar bem de novo. E então está pronto o nosso salpicão. Você já vai ver que maravilha. Agora que está pronto a gente vai comer, e já vou falar para você o custo da receita. Mas primeiro, vamos degustar. Está uma delícia. Realmente está boa demais. Nosso salpicão sensacional, vai agradar todo mundo. E agora eu vou falar para você como é barato fazer um salpicão que nem esse. A gente usou meio quilo de peito de frango, custou mais ou menos 5 reais, na verdade até um pouquinho menos que a gente comprou. Moça com pele, mas estou sendo generosa, arredondando para cima. A maionese de abacate, a gente usou um pouquinho de azeite. E acho que você já tem em casa. Mas um abacate custa uns 3 reais na feira, arredondando para cima também. A gente nem usou uma maionese inteira que rende. O creme de leite, mais ou menos 3 reais um inteiro, a gente usou metade. Então 1 real é 50. A cebola e o cheiro verde tudo junto, não dá nem 1 real na feira. A gente pode colocar 1 real aqui. As amêndoas laminadas, a gente ganhou da Tudo Low Carb. E lá na loja da Tudo Low Carb, ela sai por 7 reais cada 100 gramas. Aqui a gente utilizou cerca de 25 gramas. E saiu em 75. Então somando tudo, arredondado para cima a receita, que vai agradar você e dar uma refeição para a família, deu 12 reais e 25 centavos. Realmente não é caro comer saudável, low carb e bem gostoso. Isso que a receita rendeu 1 quilo. Ou seja, se você dividir em 5 porções, ela dá muito barato, daqui a 3 reais por porção. É verdade. E essas amêndoas, você viu na foto, dá um tchan especial no prato. Para você comprar na Tudo Low Carb, pagando ainda menos, usa o cupom SRTANQUINHO, na hora do checkout, que você ganha 10% off na hora, em tudo que você comprar na primeira vez. Espero que você tenha gostado dessa receita. E se você quer mais receitas salgadas como essa, comenta a hashtag receitas salgadas aqui nos comentários. A gente fez a enquete, a maioria dos leitores pediu, estamos atendendo. Se você pedir, a gente vai atender também. Outra coisa que a gente fez, porque pediram, foi o vídeo aqui do lado. A gente gravou ele para atender uma dúvida muito comum, e as pessoas adoraram. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, sua chance agora é naquele tanquinho que está aparecendo ali no canto da tela. Um forte abraço, do Sr. Tanquinho!